Ela vem fazendo a posição, joga, anda assim Vai tacando xerecão enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara, vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Ela vem fazendo a posição, joga, anda assim Vai tacando xerecão enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara, vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando E aí, Navinha, cê pediu, cê vai tomar, hein? É o trator da bregadeira, segura que é madeira, o trator da bregadeira chegou! Ela pediu pra mim botar aí o trator, ela pediu pra mim socar aí o trator, ela pediu pra mim dá tapa no bobo, tapa no bobo, aí novinha, cê pediu, cê vai tomar! É só botada, botada, muito forte no teu bobo, é só botada, botada muito forte no teu bobo, é só socada, vai! É só botada, botada muito forte no teu bobo, é só socada, socada! Vai que vai, vai que vai, vai que vai que vai que, aham! É o EP de carnavrago! Ela pediu pra mim botar aí o trator, ela pediu pra me soltar o trator, ela pediu pra mim dá tapa no bobo, tapa no bobo! É só botada, botada muito forte no teu bobo, é só socada, vai! Ai 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 amor! É só socada, socada muito forte no teu bobo, é só botada, bom! Ai 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 amor! De Bisc님�uanquez Produouxons! DJ Douglas! Daquele jeito, handsome! Vai mone depois... Doutor Pes platform! BOMBA! Falei que era só um lance e ela entendeu o compromisso Veio da ideia querendo casar comigo Tu tá maluca, porra de casar Eu só fiquei contigo na intenção de te botar Quando me visitar, tu vai grama quando me sentir Eu sei bem te instigar, esse é uma cetirambina aqui Quando me visitar, tu vai grama quando me sentir Eu sei bem te instigar, esse é uma cetirambina aqui É o trato da bregadeira Falei que era só um lance e ela entendeu o compromisso Veio da ideia querendo casar comigo Tu tá maluca, porra de casar Eu só fiquei contigo na intenção de te botar Quando me visitar, tu vai grama quando me sentir Eu sei bem te instigar, esse é uma cetirambina aqui Quando me visitar, tu vai grama quando me sentir Eu sei bem te instigar, esse é uma cetirambina aqui Quando me visitar, esse é uma cetirambina aqui Quando me visitar, tu vai grama quando me sentir Eu sei bem te instigar, esse é uma cetirambina aqui Música Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Vai mamar É de menos que cedeu Capim grosso, barulho Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco, daqui a pouco Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Joga baixinho, vai Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Isso, tá gostoso, tá gostoso É nesse pique, repertório novo Vá, vá que 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 vá Eu tô pressa Pega o controle do paredão E aumenta no talo que isso daqui é o trator Ela disse que me quer Eu disse quero também Então vem sentando, vai Então vem quicando, vem Ela disse que me quer Eu disse quero também Então vem sentando, vai, vem, vem E vem sentando, vem E vem quicando, vem Vem rebolando, vem Do meu macetinho E vem sentando, vem E vem quicando, vem Vem rebolando Mulheragem aqui é foda, aquele jeito Vai, vai E vem sentando, vem E vem quicando, vem Vem rebolando, vem Do meu macetinho E vem quicando, vem Vem rebolando, vem, e vem sentando, vem Comeu, mas joga pra cima, vai É fuleiragem que ela gosta Isso aqui no paredão batendo certo É daquele jeito, naquele pique, hein Eu tô pressa Vem, vem E ela disse que me quer, eu disse quero também Então vem sentando, vai, quica, quica, quica E ela disse que me quer, eu disse quero também Então vem sentando, vai, vem gostosa E vem sentando, vem E vem quica, não vem Vem rebolando, vem Do meu macetinho E vem sentando, vem E vem quica, não vem É de menos que o CD, tá bem grosso o bairro E vem sentando, vem E vem quica, não vem Vem rebolando, vem Do meu macetinho Vem sentando, vem E vem quica, não vem Joga baixinho, vou mandar sentar, vai Vai, vai Senta, 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 senta De frente do paredão Agora vai, 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 vai Senta, senta, senta Chão, chão, chão Vai, vai, vai no chão Vai no chão Tá gostoso, joga pra cima Alô, caminhão, pedreira Tamo junto Alô, Júnior da Planeta É nóis Vai, vai, vai Tá gostosinho Vai, vai, tá gostosinho Toma, toma Alô, Betinho, sedês Alô, pizza nostra Alô, Bruno Tamo junto Eu vou jogar Pega o controle do paredão Aumenta no talo O trator da bregadeira chegou É pra rogar no paredão Eu e ela na cama rolando A putaria Quanto mais eu peço Acaba mais a sapata pedia Então vem jogando Joga aqui pros cria Joga xereca Na minha linguinha Que o pitbull de raça Vai te deixar molhadinha Eu vou jogando a xerequinha Eu vou jogando a xerequinha Faz, faz, faz a linguinha Eu tô ficando molhadinha Eu vou jogando a xerequinha Eu vou jogando a xerequinha Faz, faz, faz a linguinha Eu tô ficando molhadinha Vai do palhaço, vai do movimento, vai O pressão ao vivo, é o mal delas Eu ia lá na cama rolando a putaria Quanto o maio paçocava, mas a safada pedia Então vem jogando, joga aqui pros cria Joga xereca, na minha linguinha Que o pitibu de raça vai me deixar molhadinha Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia Passa, passa a linguinha, ia, ia, ia Eu tô ficando molhadinha, ia, ia, ia Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia Passa, passa a linguinha, ia, ia, ia Eu tô ficando molhadinha, ia, ia, ia Eu vou joga, eu vou joga, eu vou joga Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia Eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando a xerequinha Balança, 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 vai mamãe Isso aqui na social daquele jeitão, todo mundo balançando, as novinhas jogando